O acidente foi registrado nesta quinta-feira na BR-101 em Jaguaruna. O motociclista estava na rodovia quando acabou caindo da moto e se machucando. De acordo com informações dos bombeiros voluntários, o homem foi encontrado confuso, mas consciente e com escoriações pelo corpo e um corte na cabeça. Ele recebeu atendimento e foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Jaguaruna.